Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês, um problema da UFSCar. Sabe o que é UFSCar? Universidade Federal de São Carlos. Diz que é uma universidade boa, viu? Universidade de referência. Então diz assim, ó, um corpo de peso... referência no Brasil, tá? No exterior, esquece, tá? Quase nenhuma universidade do Brasil é referência no exterior. Pouquíssimas são. Tá? USP, quem sabe? Unicamp, algumas assim. Vamos lá, vamos continuar. Um corpo de peso P, preso à extremidade de um fio de massa desprezível, é abandonado na posição horizontal conforme a figura. Então tá aqui o corpo, peso P, tá? Um fio é desprezível, com certeza o fio tá esticado, então o cara solta e o fio faz esse negócio fazer uma curva, assim, certo? Desse modo, qual a atração no fio no ponto mais baixo da trajetória? Então qual é a atração? Aí você fala, mas como é que não deu nada no nível da gravidade? Não deu nada. Como é que eu vou concluir? Na verdade, o problema tinha alternativas, mas não precisa de alternativa que a gente resolve sem alternativa. Tá bom? Então olha só. O que começa aqui é o seguinte, ó. Se ele foi abandonado, ele... a velocidade inicial dele é zero, certo? Quando ele é abandonado, esse corpo vai fazer uma curva aqui, porque o fio vai segurar ele e vai fazer ele fazer essa curva. Bom, em todo trecho aqui que ele vai fazer curva, a força que o fio vai fazer vai ser sempre perpendicular à trajetória. E a outra força que vai atuar o tempo todo nesse objeto aqui, não vai ser perpendicular à trajetória. É a força peso. Porém, a força peso é uma força conservativa. Ou seja, essa força aqui, ela não tira a energia do sistema, tá bom? E essa força, como ela é perpendicular à trajetória, ela também não realiza trabalho, nem motor, nem retirando energia do sistema, nem resistivo, tá? Ela simplesmente não realiza trabalho. Então toda a energia aqui vai se conservar até chegar aqui embaixo, beleza? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ainda em relação a essa primeira coisa, a energia potencial gravitacional, ela depende de um referencial. Então você estabelece onde é o zero. Se você quiser colocar que o zero é aqui, então aqui a energia potencial gravitacional é negativa, tá? Mas se você colocar, por exemplo, o zero aqui, você vai ter que aqui em cima ela tem uma energia potencial que quando o objeto chegar aqui embaixo, a energia potencial gravitacional vai ser zero. Isso facilita muito os cálculos, tá? Então toda a energia mecânica aqui no começo, ela vai se converter quando chegar bem aqui, fazendo o referencial aqui, né? Nessa parte aqui, ó, é energia potencial gravitacional igual a zero, né? Então toda a energia potencial gravitacional que tiver aqui, quando ela chegar aqui, vai ser zero. E toda a energia vai ter que ser transformada em energia cinética, tá bom? Então eu posso já colocar essa informação aqui, ó, energia potencial gravitacional no início vai ser igual a energia cinética no final, tá? Por quê? Porque a energia potencial gravitacional aqui existe, a energia cinética não, porque ele foi abandonado, a velocidade é zero. Aqui, a altura relativamente a esse referencial que aqui é zero, vai ser zero, então a energia potencial gravitacional vai ser zero, e a energia cinética não vai ser zero, porque ele vai adquirir velocidade até chegar aqui. Então isso aqui vai ficar o quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura, só que a altura aqui é o comprimento do raio da curva, ó. É o mesmo comprimento do raio, e o comprimento tá sendo L. Então MGH, que vai ser L, vai ser igual a energia cinética aqui. A energia cinética aqui vai ser o quê? M V ao quadrado sobre 2, tá? Essa fórmula aqui provém exatamente da fórmula da energia potencial gravitacional e energia cinética. Como os dois lados da equação tem a massa, ou seja, esse movimento, essa relação aqui, ela não vai depender da massa, tá bom? Então vai ser G vezes L é igual a V ao quadrado sobre 2, tá bom? Bom, com relação à energia, a força centrípeta. Então nesse ponto mais baixo, a força centrípeta vai ser o quê? Vai ser a força resultante direcionada ao centro de curvatura. E as forças que estão atuando aqui, já pelo desenho, já tá bem explícito aqui, vai ser o quê? A força de tração e a força peso, que são opostas. Então a força resultante vai ser o quê? Vai ser a maior menos a menor, e a maior aqui vai ser o quê? A força de tração. Bom, aí você fala, como é que você sabe que a força de tração vai ser a maior? Por quê? Porque o objeto não desce. Se o objeto descesse, é porque a força peso era maior. Mas como o objeto vai subir, ele vai fazer a curva, então é porque essa daqui é que tá direcionando, tá fazendo a força máxima que tá fazendo esse objeto fazer a curva, tá? Então a força centrípeta nesse ponto mais baixo vai ser a força de tração menos a força peso, tá? Então a força de tração é a maior de todas, ok? Tá, então vamos substituir as informações aqui. E aqui vai ficar o quê? Que a força centrípeta, ela é M vezes V ao quadrado dividido pelo raio. Mas qual que é o raio aqui? O raio é o mesmo comprimento L aqui, ó. Então L. Isso vai ser a tração menos a força peso, que é massa vezes a gravidade, tá? Como eu quero saber a força de tração, que é o que ele pede, qual a tração no fio, no ponto mais baixo, então eu vou isolar T. Então vai ficar assim, ó. T igual a M V ao quadrado sobre L, aí esse menos MG veio pra cá, ficou mais MG, tá bom? Aí você fala, tá, e como é que eu vou calcular a tração? Tudo isso aqui, eu vou combinar essa equação aqui da força centrípeta com essa equação aqui que eu obtive da conservação da energia mecânica, tá? Aí você fala, mas como é que eu vou relacionar isso? Bom, eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui que... Tá vendo aqui que... Tá vendo aqui que... Ó, tá vendo que tem M, tem G, L, V ao quadrado e 2, né? Eu quero saber isso aqui. Então eu posso isolar V ao quadrado e colocar V ao quadrado aqui do que sobrar lá. Tá, ó, V ao quadrado aqui vai ficar o quê? V ao quadrado vai ficar 2G vezes L, ó. Certo? Então eu vou pegar 2G vezes L e colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Tração é igual a M vezes 2GL sobre L mais MG. Tá vendo? Aí o L, que é uma medida constante, eu posso cortar. E daí vai ficar que a força de tração é igual a 2MG mais MG. Ou seja, a força de tração é 2MG mais 1MG, 3MG. Aí você fala, ah, então a força de tração vai ser 3MG? Dá pra gente ser mais preciso em relação a isso. O que é M vezes G? M vezes G é o peso do corpo. Então quer dizer que a força de tração vai ser 3 vezes a força peso. Tá vendo? E aqui a gente encerra o problema. Tá? Quer dizer que todo corpo que for solto aqui com um comprimento aqui, né? A gravidade, tudo, vai chegar aqui embaixo e a força de tração pra manter esse corpo solto, abandonado, a força de tração vai ser 3 vezes a força peso. Certo? E isso a gente obtém aqui. Veja que eu não usei nenhuma informação. A massa não... Ela é o peso aqui. Então quer dizer que a força de tração vai depender da massa. Tá? Se o objeto for mais pesado, a força de tração vai ter que ser maior. Se o objeto for mais leve, a força de tração vai ter que ser menor. Então dependendo do peso que tiver aqui, eu tenho que colocar aqui um cabo fino, um cabo grosso, um cabo de aço, tá? Só que na realidade, realidade, se isso acontecer, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar em consideração o peso do cabo, porque eu não tô levando o peso do cabo em consideração aqui. Ele diz aqui, ó, o fio de massa desprezível. Então o fio, pra isso aqui ser um fio, a massa tem que ser pequena. Porque se essa massa aqui for 2kg, aí esse fio aqui vai ter que ter peso. Tá bom? Olha, então é isso aí. Já sabe, se você tiver dúvida, vai nos comentários e põe a sua dúvida. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, acionar o sininho, compartilhar o vídeo, compartilhar os vídeos do canal, compartilhar o próprio canal. Faça propaganda do canal. Tá bom? E dá uma olhada na descrição do vídeo pra mais informações aqui a respeito do canal. E segue a playlist que tá aqui. Vamos que vamos. E até a próxima.